Conseguimos mais uma vitória no campo da proteção animal. Se tornou crime a prática de cortar orelhas e rabinhos de cães e te arrancar as unhas dos gatos. Esses procedimentos foram e ainda são um padrão de estética para algumas raças. Mas é preciso que essa prática acabe. O rabinho do cão tem muitas finalidades e é ele que ajuda no equilíbrio e na comunicação com outros cães. Nos gatinhos, a retirada das unhas era feita para que o gato não arranhasse os móveis ou os donos. Infelizmente, mesmo com essa lei, muitos animais são mutilados. É preciso que os humanos de bom coração protejam e denunciem quando alguma atrocidade acontecer. As denúncias podem ser feitas pelo telefone ou e-mail que estão na sua telinha. Precisamos muito de vocês. Denunciem. Essas maldades precisam acabar.